São homens que abandonam o norte e nordeste do nosso país para, numa tentativa de escapar da miséria. E quando eles chegam aqui, aqui seja São Paulo, enfim, nas grandes capitais, eles acabam nas mãos de homens conhecidos como gatos. Gatos são agenciadores com falsas propostas de trabalho. Esses homens se tornam escravos na cidade grande, vivem em canteiros de obras em situação desumana. O dinheiro que eles pensam ganhar já não existe, não tem uma cama que preste, não tem um banheiro que preste, vivem num mais completo abandono. São homens que nós poderíamos chamar dos escravos, dos escravos do nosso mundo moderno. Um país que vende a esperança para aqueles que precisam e, na verdade, não há esperança. O que é uma mentira. São governos que dão para as pessoas a ilusão de que elas vão seguir adiante como a vida melhor e a mentira. Quando elas vêm tentar a vida nas grandes capitais, elas acabam nas mãos dos agenciadores e não conseguem se recuperar. Põe-nos cidade. Essa é a cara do Brasil. Uma terra de gente batalhadora. Que cruza o país atrás de emprego. Movidos pelo mesmo objetivo, conseguir uma oportunidade para ganhar a vida. Erguem prédios, cidades. A velocidade que exibem é de quem tem pressa. Pressa de enriquecer e ajudar a família que ficou longe. As grandes cidades crescem para cima e para baixo. As construtoras sempre estão atrás de mão de obra barata. Mas quem passa aqui embaixo nem imagina o perigo que eles enfrentam lá no alto. Estão sempre se equilibrando para sobreviver. Exploração disfarçada como novas oportunidades de trabalho. Estamos em Belo Horizonte. Uma denúncia chama a atenção do Ministério Público do Trabalho. Esse vídeo mostra uma obra suspeita na zona norte da capital mineira. Os trabalhadores estão com pressa para terminar uma das lajes. Um operário está escondido dentro do quarto para se alimentar. Tem que comer escondido? Mas aí como é que faz? Como que você almoça? Se for visto pelo encarregado, logo leva bronca. Segundo ele, não existe refeitório na obra. Para se alimentar, ele precisa improvisar a cozinha ao lado da cama. O procurador de justiça analisa as imagens e decide fiscalizar aquele local de trabalho. O coordenador da operação já está entrando na obra nesse momento. E os auditores também vão chegar para fazer a fiscalização. A gente pode ver que os trabalhadores estão ali em cima. O auditor se irrita com o que vê. Oh, não vai abrir, não? Os operários estão trancados na obra. Sem a chave do cadeado, ninguém consegue abrir o portão. Pode caracterizar algum tipo de crime? Sim, claro. Nós vamos forçar a entrada se eles não abrirem, né? Mas de qualquer forma, já se caracteriza obstrução, a fiscalização. É preciso invadir. Bom, agora eles vão tirar ali um obstáculo e entrar. O chefe da operação quer conversar com os operários. Precisa fiscalizar o local e reunir o máximo de provas. Segundo a lei, somente o auditor fiscal e o procurador podem dizer se naquela obra existe trabalho escravo. Vamos chegar aqui, tem alguns policiais federais aqui, indo até uma espécie de quarto para alguns operários. Isso tem alguma irregularidade? O que vai ser visto agora? Sim, aparentemente o alojamento não atende as normas regulamentadoras que regem a matéria. O senhor dorme aqui, não? Não. Encontramos Edivan. O trabalhador veio da Bahia e trabalha aqui há 12 meses. Sem cozinha, diz que precisa se virar como pode. Aquela lata de sardinha ali que vocês usam para fazer o café? É, acendeu fogo. Um fogareiro improvisado aquece a água. Nós pegamos o álcool, colocamos aqui dentro, acentamos o fogo e depois colocamos em nós. Já perigou o álcool aí? Sei lá. As normas de construção proíbem cozinhar dentro do alojamento. Se o fogareiro virar, pode incendiar o quarto. Encontrar água para matar a sede é difícil. José nos mostra onde fica a única torneira. Fica no térreo. Quando a gente não tinha garrafa, a gente botava as mãos aqui, tomava, lavava as mãos e tomava. A falta de higiene é grave. A água de beber fica junto do banheiro. Aqui é um banheiro, que a gente usa para tomar banho, que a gente mora aqui, faz tudo aí. O banheiro é todo improvisado, tá vendo ali que a pia tá pregada com a água? É, tá pregada aqui. Aí botou um ferro aqui, porque isso aqui tá soltando. Isso aqui tá solto, ó. Os fios ficam sempre molhados. O risco de tomar um choque é grande. O fio não fala nada aqui das condições? A gente fala, mas não faz conta que tá morando aqui é cachorro, não é ser humano. Todos aqui trabalham para ajudar a família. Mas não conseguem. Mas por enquanto eu não mandei nada, não, porque o dinheiro não deu para mandar nada, né? Só dá para pagar o rango e tomar café, né? Todos ficam muito emocionados. Quer voltar para sua terra? Você esperava ter que passar por isso? Mas tem família, fala sobre isso. Você deixou quantas pessoas lá da sua família, né? Quando Edivan deixou a Bahia, a mulher estava grávida. A filha nasceu, mas ele ainda não conhece a menina. É a menina. Como é que é o nome dela? Maria Eduard. Auditores e fiscais e o procurador da justiça estão convencidos de que estão diante de um trabalho escravo. A construtora, então, é obrigada a acomodar os operários em um hotel. Depois, terá de pagar todos os salários atrasados e os direitos trabalhistas e arcar com todas as despesas para mandar os trabalhadores de volta para casa. No dia seguinte, quando procuramos os operários, descobrimos que todos haviam partido. A empresa agiu rapidamente para evitar a imprensa. Fretou um ônibus e tratou logo de devolver os operários ao seu local de origem. Uma casa antiga, transformada em dormitório improvisado para 30 operários. Aqui não há camas. Os trabalhadores dormem no chão. Os homens estão assustados e permanecem embaixo da coberta. A espuma é tão fina que eles precisam forrar o piso com jornal por causa do frio. Encosta a mão aqui por baixo, olha como é que é frio. A construtora não oferece refeição. A gente tem para vocês aqui uma sacola de açúcar e esse pouquinho de pó de café. Para comer, dependem da solidariedade dos vizinhos. Tem dia que vem comida, tem dia que você tem que ir lá implorar a pessoa do restaurante para fazer comida, explicar a situação que nós não precisamos passar por isso, que nós somos trabalhadores. Pode abrir a geladeira, pode olhar para vocês e ver. Não tem nada. A geladeira é simplesmente doada pelos outros que doou pela gente. Como é que você se sente? Com lixo. Por quê? Mas por que eles não fogem e voltam para casa? O salário está atrasado há dois meses. Todos esperam receber o que foi prometido. Quem cai na armadilha do trabalho escravo é normalmente um migrante. O que chamou vocês para cá? Foi um empreiteiro de lá que tem lá um tal de... O nome dele, não sei não, mas o nome pedido dele é Pesão. Esse tal de Pesão faz o papel do chamado gato. Nome dado para quem contrata os operários em nome do empregador. Falaram que ia pagar um preço. Na hora que chegou, nem o preço, nem dinheiro, nem nada. Normalmente o gato vem da mesma região que os operários. Ele convida os amigos para trabalhar em outra cidade. E promete um salário que jamais serão pagos. É a respeito dos trabalhadores que estão aqui alojados e a relação... Tentamos encontrar esse Pesão. Mas a empresa diz não saber o paradeiro dele. Então, antes de chegar aqui, eles já foram vítimas de um crime, que é o tráfico de pessoas. Tráfico de pessoas não se resume apenas ao transporte ilegal. O crime também acontece quando alguém é contratado, enganado e obrigado a dormir em condições degradantes. Isso é que nem a vida de ser humano, não. A gente não volta para casa porque simplesmente a gente fica com vergonha de pedir dinheiro à família e da gente. São Paulo. Uma terra de sonhos. Gente que deixa a família e vem tentar a vida na cidade grande. A vida aqui não é nada fácil. Como identificar as armadilhas por trás das oportunidades? Esses operários não querem se identificar. Eles são do Nordeste. Tem entre 23 e 30 anos. São experientes. Conhecem bem como é trabalhar em São Paulo. Mas nenhum esperava ser explorado nessa construção em Embu das Artes, na Grande São Paulo. Que tipo de trabalho você imaginava que teria quando recebeu a proposta de vir para essa obra? Achei que era um trabalho, como sempre eu trabalhei, né? Nada acontece como prometido. Chegando aqui, é o que ele falou. Você vai ganhar 1.700 na carteira. Mas quando chegava no dia, não tinha que pagar. Trabalhava 12, 13 horas por dia. Agora estão de braços cruzados. Se negam a voltar para o canteiro de obras. Segundo eles, falta equipamento de segurança. Eu não tinha capacete, não tinha óculos e nem fardamento. E quem continua na obra tem pressa. Sobe e desce o material sem cinto de segurança. No chão, é preciso cuidado para não ser atingido. Os operários garantem. A pressão para concluir a obra é grande. O trabalho é feito sob ameaça. Queria naquele dia completar de qualquer jeito. Fazer a maior pressão. Não, tem que virar hoje, tem que virar hoje. Se não virar hoje, vai ficar ruim para a gente. Alguns têm marcas na pele. Cicatrizes no pescoço. Nos braços e nas pernas. Estou vendo várias marcas no seu pescoço. Isso aqui é de carregar os alinhadores. Eu boto em cima do ombro e daí acaba servindo. Tem várias marcas, umas cinco pelo menos aqui. O peso da placa? Dá. O alinhador, sempre encortava, pegou. Quantas placas de ferro vocês eram obrigados a carregar por dia? As 40 placas. 40? 40 placas. Durante o trabalho sangrava bastante? Sangrava, mas a gente sempre... Não fazia nenhum curativo? Não. Depois de trabalhar todos os dias entre 12 e 15 horas, era nesse espaço que os trabalhadores dormiam. O alojamento totalmente improvisado. Alguns dormiam em colchões como estes no chão. Aqui fica o único banheiro para atender os trabalhadores. Inclusive, não tinha o chuveiro elétrico, então a gente tinha que tomar banho mais cedo, aí tinha que botar água no fogo para esquentar. Se não, se não, era na água fria. Se não, era direto na água fria, né? Eu falei, olha, desse jeito eu não aguento não, eu não aguento porque eu acho uma amelhação. A gota d'água vem quando a empresa expulsa todos do dormitório. Aí botou a gente para fora sem pagar o que a gente tinha direito, para não pagar o aviso prévio, o direito do trabalhador. E pagou só 750 reais. Os operários denunciam a construtora ao Ministério Público do Trabalho sobre as condições desumanas que enfrentaram. O caso foi investigado e os auditores decidiram embargar a obra. A construtora foi autuada, acusada de cometer 21 atos de infrações. A construtora nega que havia trabalho escravo na obra e diz que foram os operários que organizaram o alojamento. Sobre as carteiras de trabalho, o escritório diz que não houve tempo para devolvê-las. Os operários conquistaram o direito de receber os salários atrasados e foram levados de volta para casa, na Bahia. Dá um abração na minha esposa, no meu menino de três meses, que eu estou doido para dar um abraço nele, meu Deus. 27 de agosto de 2013. 8h30 da manhã. Uma obra com dois andares vira ruínas em questão de segundos. 36 operários foram pegos de surpresa e prensados pelo concreto. Um deles usou o celular para pedir ajuda. Teve calma, né? Indicou a sua localização. 26 conseguiram escapar. Dez trabalhadores morreram na tragédia. A construtora tinha sido contratada pelo dono do terreno. O prédio seria alugado para uma rede de lojas. O desabamento revelou que havia irregularidades. Mas o que teria provocado o desabamento? O caso corre sob segredo de justiça. Tivemos acesso ao processo do Ministério Público do Trabalho. Os operários já haviam alertado às autoridades que a obra apresentava problemas na parte estrutural. Procuramos a construtora. Em nota, disse que não se responsabiliza pelo desabamento porque teria sido contratada poucas semanas antes da tragédia. Tentamos entrar em contato com o proprietário, mas ele não retornou às nossas ligações. É nesse número que eu consigo falar com o senhor Mustafa? Sim, mas ele também não está. O escritório dele continua aqui? Sim. O responsável pela obra e o proprietário do terreno foram indiciados. As famílias ainda não receberam a indenização pelas mortes. Quase todos os operários vieram da mesma cidade, no Maranhão. Viajaram 3 mil quilômetros até São Paulo em busca de uma vida melhor. Largaram tudo em nome de promessas que nunca foram cumpridas. Música